Bom dia, companheiros e companheiras. Quero saudar a iniciativa da ELAB. Eu, inclusive, tive a oportunidade, semanas atrás, de fazer uma palestra para um grupo, inclusive predominante de jovens, sobre a história do PT. E, para minha surpresa, boa parte dos participantes não tinham lido nem o documento, o manifesto de fundação do PT. Foi uma experiência muito rica, porque eu pude comentar, pude dialogar com eles. Isso mostra a fragilidade dos nossos sistemas de formação política e a importância dessa iniciativa da ELAB. Então, queria aqui também saudar meus velhos companheiros Edceu e Genuíno, dizer para eles que nós estamos prolongando com a quarentena os nossos tempos de prisão. Vocês dois, inclusive, que tiveram experiência recente, mas agora, com o isolamento social e a quarentena, nós podemos computar isso nos nossos anos de prisão também. Embora todos os outros e outras agora estão sendo compelidos a incluírem no seu currículo esse período de detenção forçada. Eu queria me referir às falas que foram feitas anteriormente, sobretudo, o problema do neoliberalismo. Como bem disse o Breno, o neoliberalismo não é simplesmente uma política econômica. O neoliberalismo é um sistema, é uma razão do capitalismo que se espraia para além da economia. Ele cria novos valores que se disseminam no mundo todo. É a ideia do individualismo, do egoísmo social, do consumismo, da quebra do sentido de comunidade, da destruição da ideia de nação, opondo a isso um globalismo que nada tem a ver com a nossa ideia do internacionalismo entre os povos que deve ser reforçada por nós. Ele fragmenta a compreensão da realidade, ele quebra os mecanismos de associação, haja vista a queda volumosa da sindicalização no mundo todo. Enfim, ele vem para aumentar a desigualdade no mundo todo. É brutal a desigualdade hoje. Isso cria, inclusive, uma nova possibilidade de relação com os setores médios, que estão sendo exprimidos também, perdendo suas possibilidades de ascensão social, sendo cada vez mais imprensados também pela privatização dos serviços. Enfim, tem todo um sistema que é preciso combater na sua totalidade, que é o domínio da financiarização. Como disse uma cientista política recentemente, são os poderes vaporosos da finança que nos dominam a todos sem ninguém saber onde estão. É um poder que domina a todos sem saber em nenhum momento onde eles estão. É que se vale agora, inclusive, de um alto desenvolvimento da ciência tecnológica que cria a inteligência artificial, que permite uma comunicação instantânea, vital, inclusive, para a reprodução desse capital fictício, e que cria, por outro lado, uma possibilidade muito grande que a gente possa, cada vez mais, lutar pela redução da jornada de trabalho sem redução do salário. O neoliberalismo é um sistema também que destrói a natureza e o meio ambiente. A importância de incorporar também nas nossas bandeiras de defesa do socialismo a questão do combate ao produtivismo, do desenvolvimento incessante, que é para gerar mais lucros e para acumular, e tem que ter outra forma de relação com a natureza. a importância na luta pelo socialismo. Nós não criarmos essa contradição do econômico e das outras bandeiras que têm que estar interligadas sobre o conceito da luta de classe. Enfim, acho que tem todo um debate a ser feito. O Juarez ressalta muito bem a importância de nós nos reapropriarmos não só da defesa do socialismo, mas da releitura, da atualização, da leitura atual do marxismo, porque isso passa longe hoje da preocupação do PT. Não é por acaso que não há nas nossas reivindicações a questão da luta pelo socialismo, porque estamos tomados também pelo pragmatismo, ou seja, não está na ordem do dia como possibilidade real a conquista do socialismo, então nós não falamos dele. Assim como agora também não está na ordem do dia ter a possibilidade de eleições gerais para substituir esse governo bolsonarista, então nós preferimos optar pelo pedido de renúncia na expectativa de, por cima, as classes dominantes resolvam o problema por nós. Não que eu menospreze o fato dos seis partidos terem assinado esse manifesto pela renúncia, noto a ausência do Lula na assinatura, pelo pretexto de que, como ele é um ex-presidente, não precisava assinar, mas acho que é inócuo e acho que na parte da tarde nós podemos discutir melhor essa questão de qual é a estratégia atual do PT para combater esse governo. Quero também me referir ao pós-crise do coronavírus. Disse bem o Breno que se abre uma possibilidade para instituirmos novos valores, criar uma nova correlação, mas isso não está dado que realmente o mundo será outro. Aqui mesmo no Brasil os anúncios já vão em outra direção, que nós estamos gastando agora, estamos investindo na saúde, estamos tentando salvar vidas, só que a conta vem depois. Já se anuncia que é preciso imediatamente retomar as reformas. E, quando se diz reformas, são aquelas que aprofundam o sistema de dominação aqui no país e restringem mais ainda as possibilidades de conquistas para a classe trabalhadora e, ao contrário, o prosseguimento do corte de direitos, da radicalização desse novo sistema político que está aqui no Brasil, que chamamos de democracia, mas realmente é uma desdemocracia, ou seja, uma democracia em que a soberania, cada vez mais, a soberania popular e a soberania nacional cada vez mais perdem espaço e se afirma um governo autoritário antipopular, antidemocrático, antinacional e serviu, em todas as linhas, ao imperialismo, particularmente ao imperialismo norte-americano. Acho que seria importante nós começarmos a construir, nessa ideia da frente esquerda, da frente democrática popular, nós precisamos construir novas formas de organização partidária, nós ou as formas de organização sindical, para a possibilidade da luta de massas. Não haverá mudanças substanciais sem aquilo que o Zé de Seu lembrou aqui em relação ao 64, em relação às diretas já constituinte, é a pressão social, a organização popular que é capaz de promover avanços. só com a luta institucional, com a luta eleitoral que tomou conta de nós nos últimos anos, não será possível avançar. Quero pontuar mais uma questão aqui que diz um amigo nosso, de forma muito popular, que pessoas como o seu, como o Genuíno, como eu, como o Lula e tantos outros, já estamos indo. É preciso produzir uma grande geração de quadros jovens que possam assumir o comando do PT e da luta de classe no Brasil. O companheiro Lula é hoje a principal referência a nós. Tem o grande fato positivo de ser uma liderança nacional, mas tem um fato negativo de ficar o PT na dependência de uma pessoa, da sua liderança, da sua orientação. É preciso ter uma direção mais coletiva e lideranças que possam ir tocando a luta em nome do PT, em nome da esquerda, em outros modos. Queria deixar também fazer uma menção a essa questão das instituições. As instituições estão funcionando, precisamos fazer a defesa das instituições. As instituições brasileiras são instituições da classe dominante, elas operam contra nós. Mesmo os pontos de apoio que às vezes aparecem, veja como funcionam. Agora mesmo, o ministro Lewandowski, que é um dos ministros progressistas no Supremo Tribunal Federal, decide que não cabe ao judiciário determinar o executivo que coloque os hospitais privados sob o controle e a direção do SUS. Diz que isso é papel do executivo e que ele não pode interferir nessa questão, não cabe ao judiciário, porque seria um conflito de poderes. Ora, deixar o executivo, deixar o Bolsonaro e sua corja decidirem se os hospitais particulares poderão funcionar sobre a gestão do SUS, é esperar também que o Bolsonaro vá renunciar. Evidente que todo o setor privado, os planos de saúde, a grande rede hospitalar, assim como as grandes redes do ensino privado no Brasil, tem aí uma fonte de lucro permanente, não vão querer que um sistema público oriente a destinação dos leitos, a prioridade dos equipamentos, a destinação dos exames e assim por diante. Então, o conjunto das instituições são instituições burguesas, instituições da classe dominante e que, portanto, precisam ser destruídas como tal. É preciso criar um outro tipo de instituição e aí exige isso, uma radicalização da democracia brasileira, um outro funcionamento, uma outra organização política que não é essa que está aí. A valorização das formas de participação popular estão, inclusive, prescritas na Constituição e que não são acionados o plebiscito referendo e nós temos que colocar na ordem do dia, nessa retomada do pós-coronaví, eu acho que cada dia mais a questão de criar condições para a realização de uma constituinte livre, democrática, superando. Não venho me dizer que, nas condições atuais, evidente, a constituinte seria para destruir de vez a Constituição, mas é preciso que a gente coloque na hora do dia a necessidade de criar uma nova institucionalidade no Brasil e que se crie uma correlação popular, democrática, para que isso se viabilize, não só para reconstituir direitos perdidos, como é o caso da reforma da Previdência, da reforma trabalhista, mas para criar novos direitos e criar uma nova correlação política e social. Por último, vejo a importância de nós discutirmos uma reorganização do nosso partido. e queria aqui, por último, deixar para você, Walter, uma sugestão como diretor recém-eleito da Fundação Perseu Abramo, que nas políticas de edição da Fundação Perseu Abramo, várias obras que estão sendo produzidas e ainda sem tradução nesse campo da esquerda, do socialismo, do marxismo, que a Fundação possa editar esses livros, como faz com relação a outros e que também o esquema de cursos, tal como esse seminário que vocês estão produzindo agora, que nós estamos participando, que a Fundação possa entrar nessa linha formativa através de cursos com intelectuais, com militantes, como tem sido a experiência da ELAP, como é, num certo sentido, também a experiência do movimento dos trabalhadores sem terra. Obrigado pela participação e eu quero reservar um espaçozinho à tarde para que a gente possa entrar no debate de como o PT deve enfrentar agora o governo Bolsonaro e a crise do bolsonarismo, para que não se consolide uma ideia de que nós só podemos defender o povo e a vida e fazer luta política e fazer a disputa para substituir o governo Bolsonaro eleitoralismo e nós vamos nos isolar com relação a isso. Prefiro ficar isolado numa instituição do que ficar isolado da população brasileira. Muito obrigado. é isso. Obrigado.